A minha paixão é o teatro, a música e as artes no geral. O meu sonho ainda são os que ainda estão por vir, os desafios que ainda estão por vir, que são muitos. Devar um álbum, fazer mais espetáculos de teatro. Quem sabe compor, ensinar. Estou agora, o céu é o limite. Ai, só falta um, isto vai ser difícil, digo eu. Fala, Fá, pode vir comigo, por favor. Eu quero que eles se levantem todos, quero pô-los todos em pé e com os cabelos em pé, com os milhares de cabelos que têm em pé. Portanto, vamos lá, consigo. Eu já não acredito que alguém tira ali de alguém. Eu não acredito, eu já acredito, eu hoje já espero tudo. Ai, tu já estás à espera que... Eu já espero tudo deste programa. Olha, olha. Eu já estou a vê-la. Mulher poderosa. Vem segura, vem segura, vem segura. Vem podendo. Ai, eu conheço. Olha, ela é incrível. Hã? Vai reventar com isto, já estou a ver. Não me engana. Minha senhora, eu já sei que você vai arrasar com isto. Ela faz teatro. Ela é maravilhosa. Olá, eu sou a Paula Sá, tenho 41 anos e decidi vir aqui a este programa porque quero mostrar aos meus alunos de teatro para nunca desistirem dos seus sonhos, para lutarem e para nunca se resignarem. Portanto, estamos aqui para lutar. Sempre assim, não é? Sempre assim. Para a professora, professora. Está com segurança, está com segurança. Vai, professora, deve ser boa. Está com segurança, está com segurança, está com segurança. Está com segurança, está com segurança, está com segurança. Está com segurança, está com segurança, está com segurança. Está com segurança, está com segurança, está com segurança. Não assustou. É uma pessoa. Não assustou. Não assustou. Of your life Do you want to breathe? But you said everything Is like the sun Down and down Oh no Oh good news